Eu não sei que não fosse um beijo. É que tem configuração. Tem essas coisas todas. Olha, Carol. E outra coisa, ela vai como se fosse um profissional. Ela não vira rápido, não. Entendeu? Ela vai virando devagarzinho. Tem até iniciativa de você botar pra cima e pra baixo. Muito bom. Aí brilhos, essas coisas todas, né? Aí, por exemplo, antes de seguir o rosto, você simplesmente bota aqui, por exemplo, você faz aqui, aí ele cria esse quadradinho. Onde que eu for, ela vai me acompanhando. Me virando aqui, ela vai me virando e me acompanhando, tá vendo? E fica sempre centralizado. Centraliza no rosto que você marcou. Ou no cachorro, no bicho. Um outro lance daí que tem legal, pra seguir o bicho. Outra coisa, tem slow motion. Essas coisas todas.